Olá, bem-vindos à TV Impacto, mais uma vez estamos aqui para levar a informação para você. Bem, se você já está inscrito em nossos canais, nas redes sociais, eu agradeço e fico muito feliz por isso. Se você ainda não está e gosta do nosso trabalho, eu peço que você se inscreva. Inscreva-se e acompanhe aqui as nossas principais reportagens, matérias interessantes que fazemos sempre com o objetivo de levar a melhor informação para você. E lembrando aqui os nossos parceiros que aparecem aqui desse lado, que são as logomarcas das nossas empresas que apoiam o nosso trabalho aqui, certo? Vamos destacar aqui a R Branco, Energia Solar, pioneira aqui em relação à implantação de projetos de energia solar para você economizar na sua conta de energia. Está a Casa dos Sacos, do meu amigo Tarcísio, ali na esquina da São Sebastião, com a Luiz Barbosa, que tem todo e qualquer tipo de materiais que você precisa ir para a sua festa de aniversário, descartáveis, enfim. E temos também o Punta Blu Residencial, que é o empreendimento do Darival do Coimbra, local bacana para você morar, da Santarém Empreendimentos Imobiliários. E se você quiser, pode colocar a logomarca da sua empresa aqui também. Bem, hoje, aquele quadro nosso que sempre apresentamos aqui, trazendo grandes personagens da nossa querida Santarém. E hoje, com muita honra, estou recebendo aqui o Paulinho, é o Paulo Mato, né? O Paulinho, nosso Paulo Gama, mais conhecido. É mais Paulinho Gama, né? Principalmente para a galera do futebol, é ele. Então, eu trouxe ele aqui para a gente, naquele quadro, contar um pouco da trajetória dele. Ele, que é o Santarém, que hoje está atuando lá, no outro estado, está lá em Boa Vista. Atuando agora, não na parte totalmente de futebol, mas está na sua profissão, que é atuando na saúde com o Enfebê. Mas, antes disso, eu faço o intervalinho e volto já já. O trabalho não para e as obras estão a todo vapor em Santarém. A Avenida Sérgio Reim foi entregue ligando o centro à Serra do Salbal, que vai ganhar um mirante. A Avenida Elias Pinto já é uma realidade com o asfalto da estrada do Pajussara, que fortalecem o turismo. No São José Operário, a Avenida Alvorada ficou linda e está transformando a vida dos moradores. Prefeitura de Santarém. Sua cidade, seu bem. Ok. Paulinho, bem-vindo aqui à TV Impacto. Muita vontade aqui para a gente bater esse papo aqui. Obrigado aos ouvintes e aos internautas que estão nos assistindo. E agradecer, Adalto, pela oportunidade que você está nos dando para que a gente possa falar sobre a nossa trajetória no futebol, as nossas conquistas e nossas decepções e também gratidão. Perfeitamente. O Paulinho aqui é filho de um grande amigo meu, quem não sabe, né? O Adilson Matos. Já, inclusive, tivemos a oportunidade de conversar e entrevistá-lo aqui, contando também a sua trajetória toda, tem marcante aí. Quem não lembra do poema de amor, né? Com Adilson Matos. Pois bem, o Paulinho foi atleta de futebol também, jogou aqui em Santarém. Jogou também em Belém, não sei se em outros. Sim, só em Belém e aqui em Santarém. Bem, então vamos começar aqui pelo futebol. Você jogou no Norte Clube? Joguei, Adalto. Sempre quando eu chego aqui em Santarém, os amigos do futebol sempre me procuram e perguntam para onde estás, o que tu estás fazendo, o futebol. E eu sempre digo, estou parado agora trabalhando na saúde, né? Eu passei no concurso lá em Boa Vista e estou trabalhando na saúde. E eu dei um tempo no futebol. E às vezes eles dizem, pô, você está sumido, você não fala, você tem... Me elogio. Elogio os sinceros, eu percebo, de alguns atletas, ex-jogadores que trabalharam comigo. E isso aí eu fico muito feliz de ver esse reconhecimento. Mas muitas pessoas, eu estou há mais de 10 anos fora daqui de Santarém, muitas pessoas não lembram de mim. E por isso, às vezes, eles dizem assim, pô, ninguém lembra de ti. Então, tu tem que estar falando isso aí. E graças a você, Osvaldo, me dando essa oportunidade de realmente... De relatar. Como atleta, eu não tive talento, né? De jogar no meio dos colegas, assim, talentosos. Mas eu trabalhei e joguei com alguns bons jogadores e até talentosos. E por conta de uma contusão no meu joelho, três cirurgias no meu joelho, eu abandonei o futebol e comecei a estudar o futebol, né? E, por exemplo, devido a esse problema, eu comecei a me afastar. E colegas que jogaram comigo começaram também a me incentivar. Paulinho, tu tem liderança para isso. E a PM também, eu sou militar reformado e na época eu estava nativo. E viu essa qualidade, essa característica de liderança e isso é muito importante para o futebol. E daí, partiu... Virei treinador. É, virei treinador. Nós fomos fazer uma partida numa competição que tinha pelo Banerinos em 87, 88, 87. E aí foi alguns jogadores, inclusive alguns jogadores ex-profissionais. No caso, o Reginaldo Mesquita, jogou, foi goleiro do Paissambuco. E eu conversando com ele, disse assim, Paulinho, tu tá batido. Por que tu não faz o curso que vai haver aí? O primeiro curso de treinador, interior de Minas, em Itajubá, onde estavam Levi Cooper, Evaristo de Macedos, Odilon Macedo, outros, Vanille Paiva, outros treinadores de nome. E eu fiz esse curso, né? Fui bem colocado e ali me incentivado de novo para fazer o segundo no Sintrefest, que é o Sindicato dos Treinadores Profissionais de São Paulo. Eu fiz dois cursos. Um de treinador também e o segundo de fisiologia no futebol. Foi quando eu coloquei uma tese onde eu defendia a diferença, aliás, eu mostrava a diferença do futebol profissional sem estrutura e a diferença do profissional com estrutura. Então, inclusive, eu utilizei até o nome, pedi permissão para ele, do professor Isaac. Na época, ele era o volante do São Francisco aqui. E quando eu vinha aqui em Santarém, eu via muito bom jogador, com o mesmo perfil de Elias que jogava no Corinthians. E eu disse assim, se ele, o Isaac, tivesse a estrutura que tem Elias, ele jogava igualmente o Elias. Ou talvez melhor. Ou talvez melhor. Ou talvez melhor. Bem, e aí então a sua história como treinador aqui em Santarém? Sim, aqui em Santarém eu tive, como eu falei, algumas conquistas. Por exemplo, no Amador, quando eu cheguei aqui, eu fui campeão pelo São Francisco da última Copa de Santarém. E foi chamada essa Copa de Nevesport. E o São Francisco ganhou o São Raimundo dentro do Panterão. As pessoas devem lembrar que com o gol do Luiz Henrique nós fomos campeão lá. Foi a minha primeira conquista. No outro ano eu fui vice-campeão pelo Fluminense. Aí depois eu fui para o interior de São Paulo. Eu fui para o interior de São Paulo, mas isso é depois como profissional. Aí eu fui para o interior do Amazonas, cidade de Itapauá. O doutor Marcião, o Tuneca, antigo Tuneca, devem lembrar que foi lateral do América. Me encontrou e amigo do meu pai disse, Paulinho, tu queres ir para Itapauá? O treinador, o prefeito gosta de futebol e ele quer dar uma mexida lá. Era o primeiro mandato dele e eu fui com ele. Trabalhei como enfermeiro e um treinador. Fomos tetracampeão da Copa dos Rios e fui campeão da Copa Amazonense de Fucção. Então, isso aí projetou Itapauá. Até hoje está aí a minha esposa, que é filha de Itapauá, viu que melhorou, acrescentou muito para Itapauá sobre a cultura, sobre o turismo. Então, melhorou muito, porque Itapauá não tinha nem um mapa. Brincando. E aí, divulgou muito Itapauá. Então, o prefeito me gratificou muito com isso, nós fomos campeões lá. Então, essa foi a minha conquista no Amador. Agora, no profissional, a partir de 1998, eu fui o primeiro treinador do São Rainhão e trabalhei os três anos em seguida. Nunca deixei nenhum time, nem São Francisco, também trabalhei em São Francisco, só um ano, cair ou ser desclassificado e participado assim no dia. Lógico, eu deixava classificado por playoff. Todos os jogadores e ex-jogadores sabem disso. E eu saía por alguma divergência, por algum problema que às vezes ocorria, que eu não me chateava muito. Então, eu via que não havia profissionalismo, não havia respeito, não havia um preparo das pessoas que trabalhavam comigo e mentira. Aí, as mentiras, isso aí, não admito isso, que eu sou uma pessoa justa, eu trabalhava com projetos, trabalhava planejado. Então, essas coisas de improviso eu não aceitava. E aí, por isso eu saí. E lá em Boa Vista, ainda deu para trabalhar com o Zé Adorno? Sim, em Boa Vista, eu fui campeão em 2011, primeiro turno, pelo Real, primeiro ano que o Real entra no campeonato profissional e nós fomos campeão do primeiro turno e depois foi campeão. Bem, então, você quer destacar mais alguma coisa em relação a futebol aqui em Porto Santarém? Poxa, Eduardo, eu quero. Eu quero destacar pessoas, como eu disse, gratidão. muito grato por pessoas, inclusive alguns já se foram, não estão mais com a gente aqui. Primeiro deles, Francisco Feitosa, de Santarém. Santarém é o Peças, né? Estou emocionado aí, porque realmente Feitosa era uma pessoa muito querida. Feitosa representa muito para mim no futebol, quando eu falo sobre futebol, para muitas pessoas. foi um cara justo, um cara direito, um bom chefe de família e foi um cara que eu conversava muito e ele me incentivou muito para mim trabalhar. Ele conhecia a minha capacidade e os meus, vamos dizer assim, o meu conhecimento no futebol. Me parece até que o nosso Salvador Feitosa era torcedor do Fluminense. Fluminense e São Francisco. São Francisco. E Renan. A família dele toda. Um abraço para o Marcelo, para a família. Uma homenagem para a família aí, que também foi meu grande amigo. Isso. E o senhor Luiz Simões, também, já se foi o Igor. Conversava comigo, me mostrava, ele queria saber o meu conhecimento e eu mostrei os cursos que eu fiz, eu fiz também um curso no Pará, de treinador e estágios também, no Paissandu, com o Vamiloguz, na Tuna e até o Sérgio Ramírez, aquele lateral que correu atrás do Rivelino, que eu não sei se era o Uruguai ou o Paraguai, por sinal, muito fraco, não gostei e parei rápido. E aí eu vim aplicar esse conhecimento aqui. E quando eu trabalhei no Amador, eu já apliquei o trabalho técnico, físico-técnico e tático, modelos, sem inventar muito. É profissional. Sem inventar muito. E eu consegui êxito na minha trajetória, como eu falei. Às vezes eu saía por conta dessas coisas, de mentiras, de promessas e não cumpridas, e eu tinha um projeto para isso. Tipo assim, qual é o objetivo do clube? O que é que vocês querem? Ah, não, Paulo, se a gente classificar no playoff já tá bom demais. Tá, classificava, agora vocês vão, eu agora vou melhorar. Nós vamos trabalhar contra quatro grandes times, ou cinco times grandes e bons. Então eu preciso de jogador. E eles me prometiam. Se a gente classificar vai ter. Aí chegava lá, não dá, não sei o que, e foi o dinheiro que entra. Cadê ele? E aí começava a mentir, essas coisas aí, e havia essa divergência de comportamento. Eu trabalho sério, vocês viram que eu me planejo, tenho um trabalho planejado, e vocês não estão cumprindo. Então eu estou foda. Você tem uma lista aqui, que tem, embora que tem escrito. Não, é justamente, eu fiz seguindo sobre os meus cursos, né? O curso de treinador em Minas, como eu falei, em Tajubá, o segundo no CITREPESP, Sindicato dos Treinadores Profissionais do Estado de São Paulo. Eu estou capacitado, inclusive, para a Série A, mas eu não fiz outro curso bilingue, que tinha que ter, e tem que ter. Então eu não estou. E aí eu parei. E como pagar a mensalidade do sindicato do CITREPESP, eu ganhava a metade aqui para me pagar, e aí eu não pagava, não paguei. O terceiro curso é o Fisiologia, que eu, de futebol, também no CITREPESP, quando eu falei do Isaac, né? E o quarto, no Pará. E estágios, que eu falei, né? Então, o que eu falei sobre... Não, sabe porquê que eu falei para você? Olha aqui, porque isso é uma demonstração do que a gente está falando aqui. A organização dele. Ele fez todo um esquema, tudo montadinho, para eu me atender a direção, né? É profissionalismo. E aí me perguntam, e aí, tu vai trabalhar no... Olha, Lemense, eu fui primeiro treinador de São Paulo também, de do Pará, trabalhar no interior de São Paulo. Ainda bem que você lembrou, se eu virei, agora eu vi. O Marlon, da família Guimarães, do Tomé, estava lá quando eu cheguei lá. E depois o filho do Zerino chegou do Nelson, para o Júnior, para ser avaliado e ficar, não sei como é que ficou. Eu só retornei de lá por conta da PM, que eu ainda estava vinculado. E quando eu estava lá, o meu comandante, que ainda era, Major, Antenor, 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 ele já está na reserva. Ele disse, vai, mas não tem entrevista. Se tiver entrevista em você, me prejudica que você já vem preso de lá. E teve um dia que ele me chamou. Por quê? Porque deram uma entrevista para cá, para a Rádio Rural, não sei se foi. Qual foi a rádio? E eu sei que a segunda sessão me chamou. E disse, olha, tem um treinador para o Pará lá, que é, não tem. O que é que ele está fazendo lá, né? E eu vim de lá, toque de caixa. E para cá. É, toque de caixa. E não deu para me retornar. Quando foi, o ano passado, em maio, mais ou menos, recebi uma ligação de um empresário que trabalhou lá, do filho de um empresário que trabalhou comigo lá no Lemense. Uma estrutura boa, trabalha na terceira divisão. Lá nós conseguimos uma luta aí de prova. Né? Um dia desse até nós, ele entrou num grupo que nós temos aí de futebol. E ele entrou e colocou, inclusive, o Rodrigo, que foi o nosso atacante, era de lá, de São Paulo, e jogou no Lemense. Pois é, falando disso, quero mandar um abraço aí. São seus amigos. É o grupo lá da galera do futebol, onde deu o Gilson, o Sorubim, e a companhia, aquela turma. Então, um abraço aí para Bigorrilha, essa turma aí. Essa turma, isso, essa turma aí, que eu digo assim, se a gente pega esses caras para aprimorar, claro que não, o Bendelac, esses caras que já trabalharam lá. Então, a gente vê que pouco eles falam, pouco eles se gabam, como dizem, né? Como dizem. E deixa a gente gabar esses caras. Esses caras tiveram talento, representaram bem o nome do futebol santarino. Bendelac, outros jogadores que... Navarinho, é um cara que é formidável. A gente conversa com ele. Já os outros, um pouco mais tímidos, mas todos eles talentosos na época de São Francisco, São Raimundo, que era eufórico. A torcida vibrava, mexia com o Santarém, mexia com todo o oeste do Pará. Pois é, e agora a gente, já caminhando para o final da nossa conversa, quem dera que a gente pudesse levar muito tempo, mas até quando demora muito, o Eternauta não acessa. Então, tem todo esse respeito pelo nosso Eternauta. Mas, você hoje sabe da história que estamos passando. Nós temos os times de Santarém, disputando o Campeonato Paraense, sem poder mandar jogos aqui, que nós não temos estádio. Olha só. E aí, como é que você é? Pois é, olha aí. A nossa terra aqui, de grandes valores. Primeiro, a contratação de jogadores de fora. Por quê? Porque talvez seja mais barato. São Raimundo, São Francisco e Papajós, pegar lá e ter o campo lá. Por quê? Então, jogando lá. Isso aí a gente leva em consideração esse fato. Agora, esses jogadores que estão lá, eles não sabem o que é São Francisco e nem São Raimundo. E isso eu utilizava muito os jogadores que vêm de fora. o que é São Francisco, quem é São Raimundo, a conquista de São Raimundo e tal, o que representa para nós aqui na nossa terra. E a valorização do nosso atleta regional se perde com isso. Exato. Porque ele vai pegar o pessoal lá de fora. É, inclusive, eles têm falado já, que é hoje que nós temos. Nós temos praticamente quatro times profissionais aí, que é o Tapajós e São Francisco que estão lá na elite, né? E tem o São Raimundo, que infelizmente não subiu, e tem mais o Amazônia Independente, que também subiu uma vez e caiu de novo. Então, são quatro. E eles sempre são taxativos, a gente opta mais pela questão de contratar jogadores de lá, de Belém e de lá, que fica próximo ali da nossa estrutura, que não tem aqui, que não pode ter. É verdade. Então, eu vou torcer para que esse estádio... Bem, o Barbalhão é para 2027, talvez. 2027. Mas eu acho que precisa de uma alternativa aí para que, de uma forma mais urgente, os clubes santarenos possam jogar aqui o Campeonato do Palenço, as competições. E a possibilidade agora, quem sabe, de São Francisco e Tapajós, que aliás, começam agora sábado, a disputa lá, sábado, conseguir vaga aí na Copa do Brasil ou na terceira divisão, na Série C. Ah, Oswaldo, falando em Série D, Série C, eu quero dizer uma coisa para... Tem muitos colegas que me ligam para Boa Vista. Paulinho, conta a história da Série D do São Raimundo. Olha só. São Raimundo, ele estava prestes a cair. Se ele não vencesse uma das duas últimas partidas que houveram, que eram Tiradentes e Bragantino, São Raimundo não disputava. Ele tinha caído, indo para a segunda divisão. Eu me ofereci, eu assisti dois jogos, o São Raimundo estava aqui, eu me ofereci para o Rosinaldo do Vale, presidente. Rosinaldo, se você confia no meu trabalho, eu classifico o São Raimundo. Eu classifico, o meu trabalho, eu classifico. E eu disse qual era o problema do São Raimundo e jogador fora de posição, jogador com habilidade, jogando de costas, eu digo, eu vou tirar esse jogador e jogar de frente para ele criar. finalizando e a vantagem do Tiradentes era pelo lado direito, tinha no lateral direito muito bom e o José Raimundo, que era o atacante, que era o cara, pelo lado direito, eu digo, eu vou bloquear esses dois caras aqui e vou atacar em cima desse lado aqui. Inclusive, eu tenho até e teve colegas que nunca metade, pô, o São Raimundo está benção, eu digo, pô, o cara não está ouvindo que eu estou em cima do, em cima do, da vantagem, eu criei o meu caminho e que era por aqui que eu ganhei o jogo. Então, se a gente perde o jogo com o Tiradentes, não tinha a série dele. São Raimundo não tinha chegado a ser chegada. Primeiro campeão foi. aí foi quando eu estava fazendo o jogo, aí já sabendo que já estava havendo uma conversa com o Lúcio Santarém, o final do Lúcio Santarém. E o final do Lúcio Santarém, por questão de ética, me ligou, Paulinho, é, tu está sabendo que eu estou assumindo o São Raimundo? Eu digo, não, só fiz um que eu sube lá no vestiário, por isso que eu já fui embora para casa, mas, meu amigo, está tranquilo, Paulinho, o que tu fizeste é isso que vai ser no próximo jogo. Pô, beleza. Então, eu fiquei até, assim, visioneado de receber essa gratidão dele e dizer, pô, vou continuar essa mesma posição, não mexer nada. E, graças a Deus, ganharam, e São Raimundo depois formou um time máximo muito bom e foi campeão. Tá certo, Paulinho, seria muito bom a gente continuar esse papo aqui, eu gostaria de deixar à vontade para você se tiver mais alguma coisa que queira citar aí, tá, é a hora. Eu agradeço a oportunidade, Oswaldo, você sempre, eu que agradeço, é um cara de nome aqui em Santarém, é, todo em Santarém, todo oeste, ou talvez até Brasil todo, né, Oswaldo de Andrade, né, é bagagem, como a gente fala no popular. Bena Santana, meu amigo também, também, e... O Bena Santana, né, nós temos um programa de rádio agora lá na Sala de Imprensa, de 18h às 20h, fazer esse conversãozinho aqui, e sempre ele olha, Paulo, Paulinho de lá, aí tem aquelas brincadeiras que a gente faz, Paulinho tem uma história quando chegou na porta, aí, se eu posso contar, na peruca, quando ele acabou contando, né, quando ele acabou contando. Mas aí eu quero registrar aí que, inclusive, o Bena foi um dos grandes incentivadores para dizer, pô, é um olhinho lá para ele contar a história dele. Agradeço também ao Bena, ao Bena Santana. Então, pois é, eu fico torcendo, de longe, mas sabendo que eu sou santareno de coração, torço para os grandes clubes do Santarém, que eles possam ter êxito e que melhore o nosso futebol, o poder público possa olhar para esse detalhe, não acabar com os campos de futebol, ajudar a patrocinar, a ter competição para que haja receita para esses times, para que eles tragam e dê força e valorize a prata de casa. Então, assim, eu vou terminar só para falar, bem, enfermeiro agora na Ibovista, quantos anos já na área de saúde? Lá, são 13 anos, eu vou me aposentar, se Deus quiser, esse ano e já venho para Santarém. Ah, você mora? Isso. E a família lá, tem algum filho que bate bola? Sim, tem um que quebra o galho e o outro não gosta. Qual é a posição que ele é? Ele é atacante. Mas você não era atacante. Não, era, aqui me colocava de zagueiro com essa estatura, mas mesmo assim os caras gostavam, eu acho que eu tinha um tempo de bola, boa impulsão, recuperação, tinha força, não tinha talento. e lá em Belém foi lateral. Tá bom, bem, começamos aqui com o Paulinho Gama, grande amigo, pessoa muito ligada, essa galera antiga do futebol, principalmente, que gosta de lembrar as grandes histórias, lembrar a Eminaldo Barbosa e depois aquele início do estádio Colosso do Tapajós. Certo. Conversei com ele um pouco aqui, contando da sua trajetória, principalmente na área do esporte no futebol. Olha aí, muito obrigado a isso, certo? mais boa vida e aí é bem que você vai retornar para cá. Com certeza. Um abraço. É isso aí. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.